Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, meu Jesus já preparou uma atenção pra você, meu Jesus já preparou uma atenção pra você. Pra você que está na luta, pra você que está na prova, o Senhor hoje o convida, a você aqui da glória, esta luta não passa, e você vai ver a verdade, você vai saber de vitória, esse rei vai te entregar, mas com tudo se vai. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, 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 eu Os planos de Deus não se cumpriram a tua vida. Quem é Satanás ou não? O milagre de Deus vai acontecer. Se é quem é batizado como Espírito Santo. Vai levantando a mão e manifestando ainda no glória. Oh, aleluia. Deixa eu me segurar aqui no nome de Jesus. O pastor me deu uma hora e meia ou duas ou duas e meia. Em nome de Jesus. Se você aguardar, vai dando glória a Deus a si mesmo. Em nome de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz, irmãos. Que as aflições do momento presente. Não se podem comparar. Com a glória que há de nos ser revelada. A Bíblia nos diz em Romanos 8, verso 28. Que todas as coisas contribuem. Contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E são chamados por seu decreto. Olhando esta palavra, eu fico admirado. O meu Jesus, ele veio sobre a terra. Como homem, sofreu. Como Deus, como Deus, padeceu angústias. Foi desprezado. Foi caluniado. Essa é o que eu estou sentindo aqui agora. Recebe. Está descendo, está descendo, está descendo. Se nem vaza uma posição, vai receber. Se nem vaza uma posição, vai receber. Deus está procurando a mão a Deus. Eu recebo ordem de Deus esta noite. Para mim está a cura da Aide sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Você que ainda crê no poder de Deus. Seja tocado, queimado de perto. Pelo poder da unção. Em nome de Jesus. Deixa eu ver a igreja que adora. Deixa eu ver a igreja que vai morar no céu. Deixa eu ver o povo que glorifica. Deus está mandando fogo ali atrás. Olha que coisa linda. Tem gente chorando aqui. Estou vendo a glória de Deus descendo. E você ainda está dormindo. Vai se enchendo de azeite que o sono passa. E o azeite que nem é quente. Quente, 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 quente. Azeite quente para esquentar. Para esquentar. Aleluia. Segura um pouco aqui. Segura um pouquinho aqui. Eu quero terminar a palavra. Irmãos. Qualquer coisa na mão de um ungido. Qualquer coisa na mão de um homem consagrado. Qualquer coisa na mão de um homem cheio do Espírito. É suficiente para acontecer milagre. O problema é que estava enquanto estava na mão dela. Mas quando caiu na mão do homem de Deus. Quando o homem de Deus comou conhecimento da causa dela. A situação mudou. Olha para quem está do seu lado e diga. Tudo vai mudar em nome de Jesus. Eu nunca vi um homem ungido para alavacar. Tu pedi, 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 pedi. Receba, 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 receba. Alavacar, alavacar, alavacar. Em mulherada, abençoada. O mistério de Deus é perdoada. Receba azeite aí. Alavacar, alavacar. Quem sabe? Eu lembro a você. Fecharam a porta para a tua vida. Te cortaram naquele congresso. Mas a porta fechada. Ainda tem milagre em Deus. Crenha, creia, creia, creia O milagre está acontecendo A Bíblia diz Depois separa o que estiver cheio E quando estiver cheio Sem hora Me manda na tua vida profetizar Põe a mão no teu coração Nesta noite começa a dizer glória Em nome de Jesus O azeite da te grande Eu se amo nesta noite Quem é batizado No Espírito Santo Começa a falar em mistério agora Estão chegando a pé para ir Em nome de Jesus Começa a receber a gente Porque a história muda hoje É hoje É hoje Depois é nesta noite Deus te trouxe aqui para te dizer Que é o São Dere Vai mudar a tua vida Está mudando a tua história A tua família Vai enxergar o milagre de Deus Receba a gente agora 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 Receba Eu quero ver você, profetiza um poderoso Deus na noite de hoje. Eu quero ver você, profeta um poderoso Deus na noite de hoje. Eu quero ver a igreja glorificando, eu quero ouvir a igreja glorificando, quem começar a glorificar vai receber. Glorifica, glorifica, adore, receba, 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 não escude do que Deus te dá, receba, não sai de fresco agora. Vou na vaca, na vaca, na baçura e minácia, já descendo a torneira do céu aqui, receba, receba, receba. Eu quero ver você, profeta um poderoso. Eu quero ver você, profeta um poderoso. Eu quero ver você, profeta um poderoso. Eu quero ver você, profeta um poderoso.